Há vários reclamos de pessoas que, tradicionalmente, celebram o dia de San Juan, um dia tradicional de nossa cultura, e não expressam preocupações com outra atividade que não pertencemos à nossa cultura. Não somente o bom promover, mas é um subsídio substancial de governo, mas não é decepcionado, porque há vários instantes que, tradicionalmente, celebram isso aqui, porque não há nada, porque há um sumo de um grupo de abogos, e que há pouco, relativamente, a parte do governo para promover a atividade aqui. Então, eu quero que eu me perguntasse a minha ministra responsável sobre mim, para nos proporcionar o que está aqui com a quadra de tur e preocupação aqui, e com tempo corto, para dizer que a atividade que não tem lugar com o governo para intensificar, e dar um bom aporte para, na sua maneira, merecer, e a atividade que nós vamos celebrar. Finalmente, o seguinte, eu me paro, por exemplo, na Semmarte, eu me falei, uma tuta de uma semana, quando eu anunciava que o preço de gasolina e diesel é baixa, e o preço de gas doméstico também é baixa. E eu me paro internacionalmente com o preço de gas, que eu me paro em diferentes negócios, porque trata o preço de gasolina e diesel. Sin embargo, eu me paro aqui na Aruba, que constantemente está bom subir só, o preço de gas doméstico está subindo. Então, eu me dei essa pergunta, não é mesmo, se eu me concerno sobre a maneira que você sabe, de bastante tempo que há a nossa fracção, a vinda, por papi, de transparência, para o que trata, como é que calcular o preço de gas doméstico, entre outros, é um de 20 libras, e que nós temos reclamo também, que tem pessoas, não é? Nós temos uma semana passada, tem bastante melding de candela, mas nós temos reclamo de qualidade de bomba de gas, que, em todo caso, está ali o gas, então, nós temos que prestar atenção hoje, mas eu me quero apoiar, o mais importante é organizar que nós temos que compreendermos o que é a relação com a nossa irmã Issa Saint-Martin, e, segundo a minha irmã Issa Corsal também, o preço de gas, agora, que, internacionalmente, tem uma oficina para o que trata de preços de gasolina e diesel, que, internacionalmente, nós sabemos se o gás barra, então, eu vou recalcular, mas nós não temos transparência, com a calculação do preço de gas doméstico, e, como é possível que, internacionalmente, incluindo a nossa irmã Issa Saint-Martin, está barra, e que não, constantemente, tem que subir, seguramente, são de 20 libras, e, segundo a nossa consa, pedir transparência de gasolina, ela subir, segundo a 20 e pouco de florim, ou até quase 30 florim, sem tamás, nós não, só que, aí, é uma transparência de gasolina, eu apenas, decido, obrigada, presidente, obrigada. .